Música Hoje o Doro me trouxe para passear aqui em Toyota no parque Kuragai Aqui o estacionamento é gratuito Fecha 6 horas eu acho o parque, pelo que o Doro estava falando Se vier aqui é bom chegar cedo porque olha A gente pegou de uma vaguinha que tinha aqui Isso que hoje é quinta-feira Não é feriado e já está lotado Agora são 11 horas Então se for vir, chega cedo Hoje a gente veio atrás das sakurás Mas pelo visto está tudo seco ainda Vamos ver se a gente acha algum Porque agora é a época de sakurá Já é estação de mavera Só que está meio atrasadinho A gente vê uns bem floridos Do lado tem um monte de árvores secas ainda Então vamos ver se a gente dá sorte Pegar algumas árvores bonitinhas aqui O parque é bem grandão Tem para lá Tem esse espaço que a gente está Na verdade a gente está conhecendo tudo Eu não conheço nada aqui Esse espaço que é um teatro parece Aqui tem shows, eventos Então aqui esse espaço para cá É só na época de teatro Tudo que tem vagas aqui Tem estacionamento Mas não tem nenhum carro Porque não tem evento nenhum agora Eu não estou com muita sorte não Porque essas árvorezinhas aqui Tudo tem que estar já floridinha Está só sementinha ali por enquanto Música 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 O japonês adora um piquenique Todo mundo aqui fazendo uns belos piqueniques Muita gente Música 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 Pelo menos a gente não pode falar que não viu flor né Não tem lá fora sakura Mas pelo menos essa estufinha aqui é bastante florzinha Então para quem gosta de flor Gosto de tirar fotos de natureza Florzinhas aqui É essa estufa É essa estufa Música Então são duas estufas Essa aqui E essa aqui atrás São pequenininhas Bem pequenininhas Música 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 Gente é sério Venham aqui quando isso aqui tiver florido Olha quanta árvore Isso tudo vai florir Sakura por si só já é lindo Com uma vista dessa Isso aqui deve ficar maravilhoso Música 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 Música